Não interfere no resultado da eleição. Até 96, os votos brancos eram contados para a formação das bancadas. Mas hoje, voto branco e nulo não valem absolutamente nada. Eles têm o mesmo valor, nem muito. Para votar em branco, há uma tecla específica na urna eletrônica. O voto é nulo quando o eleitor digita um número inexistente e confirma. Correm boatos nessa época de eleição no sentido de que se metade mais um dos votos de uma eleição forem nulos, a eleição é nula. Isso é um mito que deve ser tirado da cabeça das pessoas. Votar em branco ou nulo é um direito do eleitor. Mas para este cientista político, é uma atitude que atrapalha o exercício da cidadania. Quando a gente abstenha uma escolha, a gente abstenha a participação, abstenha a desnegação. Ou seja, quem vai dirigir a minha vida não será sido escolhido por mim. Se a gente for omisso, não adianta nem reclamar depois. O eleitor tem que aprender a exigir os seus direitos e não deixar de exercer os seus direitos. E no próximo vídeo.